Turma, hoje nós vamos reaproveitar tudo. Vamos reaproveitar tecido, vamos reaproveitar manta, vamos fazer uma festa, porque Natal está cheio. Então precisamos fazer dinheiro e nada como comprar tecido, nada de comprar tecido. Vamos usar a máquina. Tem um monte de tecido que a gente tem tudo picadinho em casa e vamos fazer agora uma composição para você poder vender. Reaproveitamento de tudo. Vamos fazer, sabe o quê? Os porta-panela quente. Isso mesmo, para você colocar na mesa. Você pode fazer o porta-panela quente, você pode fazer o porta-copo, você pode fazer o pegador de panela, você pode fazer o que você quiser com essa ideia de reaproveitamento. Quer aprender, não quer? Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like e... Tocar no sininho para ativar as notificações e você saber tudo, tudo, tudo o que eu posto. Quer entrar em contato comigo, quer minha calculadora, quer meus moldes, quer falar comigo, quer entrar nos meus grupos, acessa aqui. É só rolar a barra aqui que você vai ter todas as informações que você precisa, tá bom? Então agora vamos ao que interessa, porque tá bom, avesso? Bom dia, vai ganhando dinheiro. Boa tarde pra quem é da tarde e boa noite pra quem é da noite. A Belia e Clóber vai lá se apresentando para mais um passo a passo. Vocês devem estar se perguntando que bagunça é essa, né? Pois bem, gente. Ó, sobrou um monte de pedaço de manta, tá vendo? O que que eu fiz? Comecei a fazer emendas, aí ó, tá? Ó, comecei a fazer emendas, porque nós vamos reaproveitar. Hoje vai ser o dia do reaproveitamento, tá vendo? Juntei, unir, se quiser pode unir aqui também, aí é com vocês, tá? Vai unindo os pedaços que vocês têm. Olha quanto retário, tá vendo? Separei por cores. Aqui eu coloquei, ó, amarelo com coral, verde, rosa, vermelho, de poá. Você vai separando pela categoria que você achar melhor, tá bom? Porque nós vamos reaproveitar tudo isso, gente. Ó, vamos fazer vários, aproveitar agora o final do ano, que é o dia mesmo da gente vender coisa baratinha e reaproveitamento, tá bom? Vamos fazer suporte de panela quente, tá bom? Todo colorido, do jeito que você achar melhor. Se quiser misturar as cores, mistura. Se quiser fazer um só de tema de cozinha, você faz. Aí é com sua cabeça. É só você separar todo o material que você já tem, todo picotado já, tá certo? Então, escolhi aqui, ó, isso aqui é uma folha, porque é muito barato, gente, muito barato. Pra fazer um patchwork, pra fazer um patchwork crazy, o que que eu preciso? Eu preciso unir todos esses tecidos, e pra isso eu preciso de uma base, tá? Ou você pode fazer diretamente na manta, tá bom? É o que eu vou fazer, não vou usar essa folha aqui não, decidi aqui agora. Vou fazer aqui, ó, na manta. Vou fazer o meu crazy aqui. Depois eu corto aqui, ó, se eu quero um suporte redondo, se eu quero um quadrado, aí eu corto e coloco o forro. Já é? Então, vamos lá. Economia da economia hoje, hein? Vou fazer o crazy. Gente, como é que é o crazy? Vamos pegar aqui no meio, ó. Mais ou menos no meio. Escolhe um tamanho qualquer, tá? Você vai passar a máquina aqui apenas pra segurar. Gente, tem que tá... Aqui, ó. Esse lado aqui, essa manta é R1, então esse lado aqui é o que tem cola. Então, nós vamos costurar no lado que tem cola. Vê o meio aqui e você vai começar a costurar assim, ó. Nesse sentido aqui. Você pode começar nesse sentido ou nesse sentido aqui, tanto faz, tá? Horário ou anti-horário, tanto faz. Mas tem que ser sempre em sentido, tá? É... Redondo. Você colocou esse, vai vir com esse aqui, ó. Direito com direito, vai passar e você vai cortando os pedaços que você achar, tá? Nós vamos fazer isso na máquina rapidinho, porque esse pedacinho aqui dá pra gente fazer rapidinho. Já é? Então, vamos lá. Bem, então. Nosso tamanho é esse, né? Tem mais ou menos aqui 30 por 30. Você pode fazer 40, 30 por... Retangular, oval, tanto faz, tá? O que importa é você fazer, ó. Coloquei aqui um pezinho de máquina aberto. Você pode fazer com o tradicional também, não tem problema nenhum, tá? Você vai achar aqui o meio. Como é uma coisa mesmo assim, largada, Tá? Então, você não tem que se preocupar onde é que é o meio real. Resolvi fazer, ó, de... De cozinha, tá? Então, tenha sempre uma tesoura, porque a tesoura vai te auxiliar, ó, a você a executar essa tarefa. Coloquei linha branca, porque é indiferente a cor da linha que você vai usar, tá? Vamos fixar aqui o meio, aqui, ó, mais ou menos aqui o meio, ó. E vamos fixar aqui, ó, o lado... Dois lados dele. Não muito na beirada, nem o pezinho de máquina, tá? Nem tão lá, nem tão cá. Ponto reto. Ó, ponto reto. Fixou, ó. Um lado, vamos prender agora o outro bem esticado, gente. Nada de trabalhar com tecido enrugado, tá? Ó, vamos lá. Tá vendo que é um tamanho qualquer. Pronto. Fregou esse, gente? Olha a moleza agora, hein? Vai escolher uma outra cor qualquer, limão, qualquer coisa, tá? Ó, vamos pegar aqui um pedaço desse aqui. Vamos cortar aqui um pedaço qualquer aleatório. Ó. Tá vendo? Vamos andar aqui no sentido horário, tá? Olha só. Vou pegar aqui uma ponta qualquer... Você tem que pegar de uma ponta com outra ponta. Tá, ó. Você vai ter que pegar uma ponta com outra ponta. Direito com direito. Ó. Aqui, ó. Tanto faz o lugar que você vai colocar. Ó, direito com direito. Vamos lá, ó. Não interessa, gente. Qual é o tamanho que você deixou aqui embaixo, não, tá? É só um... Se você quiser, pode soltar essa linha e cortar aqui, ó. Ó. E tirar esse pedaço aqui, se você quiser, ó. Tá? Se não quiser, também não precisa, não. Eu tô tirando apenas pra mostrar pra vocês, ó. Tá? Pra não ficar um volume muito grande, ó. Bate bem assim, ó. Faz um vinco legal. Escolhe outro tecido agora. Ó. E vamos fazer, ó. Fizemos pra cá. Agora vamos fazer pra cá, ó. Pegando sempre na beirada. Direito com direito. Uma ponta com a outra ponta. Ó. Tá vendo? Totalmente indiferente, aleatório, gente. Ó. Vamos lá. Até o final do tecido de baixo. Gente, o chato disso é que você tem aqui, ó. Costura, corta, costura, corta. Tá? Chega aqui, ó. Corta o excesso. Vira, ó. Corta aqui também. Onde você quiser cortar. Tá? Não tem nenhum. Ah, vou cortar pra direita. Não. Onde você quiser. Pega outro pedaço. Tanto faz o tamanho. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Fizemos esse. Vamos fazer agora pra cá, ó. Sempre andando. Ó. Não tem problema se um pedaço é pequenininho, se um pedaço é grande. Se vai ficar grande, se vai ficar pequeno. O negócio é aproveitar o tecido, ó. Cortou. Vamos cortar aqui. Virar. Ó. Vendo? Corta. Pegar outro. Aí, ó. Tá vendo? O pedaço todo desculhambado, ó. Fizemos esse. Vamos fazer esse aqui agora. Ó. Pegando lá na ponta. Vou pegar aqui na ponta e aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Olha só que coisa de doido. Olha só. Ó. Acabou a linha. Arrebentou a linha. Bem, então, o que que eu fiz? Troquei de máquina, tá? Porque aquela máquina tá arrebentando muito a linha. Aqui, ó. Essa sapatilha aqui é diferente, tá vendo? Mas não tem problema. Você pode ficar com ela. Qualquer sapatilha. Ó. Vamos lá, então. Continuando. A linha também. Eu tava fazendo com linha branca. Essa linha aqui já tá aqui, ó. Amarela. Vamos ficar com a amarela também. Não tem que esquentar a cabeça com nada. Então, vamos lá, ó. Vou passar aqui, ó. Daqui pra cá. Tá vendo os tamanhos que estão? Você pode diminuir esses tamanhos. Você pode fazer o que você quiser e achar melhor, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Vamos pra esse aqui agora, ó. Quinto. Tanto faz. O jeito que você vai colocar aqui não interfere. Tá? Ó. Ó. Pronto. A linha tanto faz. Tá vendo o pedaço? Todos esculhambados o pedaço? Aí você chega aqui e corta aqui o tamanho que você quer. Ó. Pode cortar aqui embaixo. Ó. Aí. Tanto faz como tanto fez. Colocou pra cá? Tá vendo, né? Ficou um pedacinho pequenininho desse? Vamos colocar agora um pra cá, ó. Esse aqui tá maior. Ó. Agora, pegada aqui pra cá, ó. Um. Ó. Aí. Perta, direitinho. Um. Tá vendo? Colocamos esse. Vamos colocar pra cá agora. Aleatório, gente. Vamos lá. Tem... Não pode ficar assim, ó. Você botar aqui, quando você virar, isso aqui fica assim, tá? Ó. Tem que pegar aqui, ó. E sempre esticar. Você tem que esticar bem o tecido. Já que você não tá passando a ferro, você tem que esticar ele, tá? Ó. Hum. De uma ponta a outra ponta. Aí, ó. Ó. Corta aqui, ó. Hum. Só vou fazer com esses tecidos que estão aqui, ó. Você pode mesclar mais, se quiser. Fizemos esse? Vamos fazer esse? Ó. Cortar aqui um pedaço desse verde. O que ficou grande? Vamos lá. Hum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, turma, tá vendo? Não interessa o tamanho que você bota, você vai cortando e vai ficando assim, ó. Então, vou fechar isso todinho aqui, ó, pra mostrar pra vocês, hein? Tá certo? Então, vamos lá. Gostaram? Só de frutas e legumes. Cozinha pura. Agora, eu vou chegar aqui atrás, ó, vou tirar esse excesso de tecido aqui, apenas pra me dar uma ideia... Gente, sumiu, sumiu, sumiu meu cortador. Apenas pra me dar uma ideia, qual o tamanho da manta que eu tenho aqui, ó. Então, eu vou cortar esses excessos aqui, ó. Tá bom? Esse aproveitamento do aproveitamento. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, é só rolar a barra aí, ó. Tem todas as informações aqui embaixo, tá? Meu telefone, tem tudo. Meu Instagram, meu Facebook, minha página, tem tudo. Tá certo? Ó. Cortando tudo. Aí. Cortei. Agora, eu vou ver aqui, ó, o que que sobrou aqui, ó. Aí, ó. Daqui, gente, eu posso decidir fazer um monte de coisa. Tá? Posso fazer um pegador de panela. Posso fazer o porta-panela quente, tá? Aqui, ó. Aí, nós vamos ver aqui, ó. Posso fazer porta-copo. Ó. Se eu fizer porta-copo, daria quatro porta-copos. Ficaria bacana, ó. Tá vendo? Quatro porta-copos. Pegador de panela aqui. Daria também um pegador de panela. Agora, ficou com, ó, 32. Por 35. Vou decidir agora o que que eu vou fazer aqui. Bem, turma. Olhei, olhei e decidi fazer. É tipo uma folha, tá vendo? Ó. Vou conseguir fazer quatro. Aqui, ó. Nesse meio aqui. Tá certo? Então, ó. O tamanho vai ser, ó, 19,5 por 15,5. Quem quiser pode desenhar aí, ó. O comprimento, tá? E a largura aí, ó. Não tem necessidade. Você pode fazer um quadrado de 19,5 por 15,5. Não tem problema nenhum também, não. Tá? Ou um círculo. Tá bom? Aí é com vocês. Mas cuidado pra... Tem que caber aqui dentro, tá? Então, é esse aqui. Aqui atrás, gente. Vou colocar agora... É... Um outro tecido. Porque se você quiser, ele pode ser dupla face. Aqui. Em um tom, né? Que vai ser esse colorido aqui. E aqui, liso. Tá certo? Então, vou escolher o tecido daqui. E colocar aqui atrás. Como essa manta é a R1, gente. E ela só tem cola de um lado. Eu vou ter que usar a cola temporária. Ternal, né? Uso se quiser. Ó. A cola temporária. Que eu vou jetar aqui. E simplesmente colocar o tecido para me facilitar. Se você quiser quiltar isso aqui, gente. Você pode quiltar. Você pode passar um ponto reto, ó. Na união de cada tecido aqui. Não tem problema nenhum. Tá bom? Pode fazer um bordado. Pode fazer um ponto caseado. Aí, se você quiser fazer um frufru a mais. Eu tô fazendo uma coisa bem rápida. Pra baratear bastante o preço. Tá? E você conseguir vender. Tá bom? Bem, turma. Eu aumentei. Tá vendo? Um pedacinho. Porque eu já tenho essa forma aqui. Aí, eu aumentei um pouquinho. Então, conclusão. Não coube as quatro nesse tamanho. Então, eu fiz duas nesse tamanho. Tá? Ó. Pouca coisa maior. E fiz duas nesse tamanho. Já desenhei aqui. Agora, eu vou passar uma costura, gente. Em cima dessa linha aqui. Que é pra segurar bem o forro. O forro eu coloquei de cupcake. Ó. Tá? Então, se você quiser usar o lado de cá, você usa. Se você quiser usar o lado de cá, você usa. Dupla face. Tá bom? E vou fazer, gente. Um pegadorzinho. Uma tira. Vou cortar uma tira de quatro centímetros. De largura. Tá? Pra fazer aqui, ó. Vamos dizer que é isso aqui, ó. Quatro centímetros. Tá? Vou dobrar aqui. Dobrar aqui. Depois dobrar aqui no meio. Ou você pode fazer de viés. Também pode. Tá? Pra fazer um pegador pra colocar, tá? Aqui. Tá bom? Não faz uma coisa grossa assim não. Tá bom? Deixa eu ver aqui quantos centímetros tem aqui. Esse aqui tá com muita largura. Tem que diminuir. Tem que fazer quatro centímetros. Tá bom? Pra gente fazer aqui um pegador. Pra gente colocar aqui. Pra poder pendurar. Quem quiser pendurar. Tá? Então, vou passar a linha aqui em volta. Bem, turma. Passei a linha em volta. Tá? Ó. Agora o que que eu vou fazer? Vou cortar. Aqui, ó. Já comecei a cortar aqui, ó. Com mais ou menos meio centímetro de distância. Tá? Ó. Vou cortar todos eles. E depois vou passar um viés. Ó. Já fiz os pegadores, ó. Quatro centímetros. Dobrei no meio. Depois dei outra dobra. Tá? Ficou assim. Porque aí eu vou prender aqui, ó. Se eu achar que tá muito grande, eu corto. Ele tá com... Deixa eu ver aqui. Nove centímetros. Tá? Então, vou cortar aqui e já mostro pra vocês. Bem, então, ó. Cortei. Tá vendo, ó? O outro lado é cupcake. Ó. Agora eu peguei o verde, gente. Vocês podem pegar coral, amarelo, verde, azul, vermelho. Qualquer cor pra colocar aqui, ó. Tá? Apesar de que o verde, ó, ele não vai ficar muito bom com a parte de baixo aqui, ó. Tá? Ele fica legal aqui, mas aqui não fica. Então, acho que eu vou botar um azul ou um vermelho. Coral. Pode ser um coral. Ó. Pode ser um coral. Ó. Um amarelo. Que também vai combinar aqui, ó, com o cupcake. Tá vendo? Vai ser amarelo. Decidido. Verde não tem aqui, ó. Quer dizer, até tem, mas o verde muito... Então, verde mais pra um azul. Então, vai ser esse amarelo aqui, ó, que eu vou colocar em volta. Ó. Tá certo? Aqui, ó. Vamos dobrar aqui. Escolhe um lado. O lado que você quiser. Virado pra dentro aqui, ó. Você vai colocar aqui. E quando a gente passar aqui, ó, passa uma costura aqui pra ele ficar só firme, firme aqui. Tá? Se você achar que tá grande, você corta um pedacinho. Tá bom? Ó. E depois, a gente vem, ó, e cobre com o viés. Gente, fazer essa voltinha aqui não tem problema, ó. Ó. Tá vendo? Você pode fazer aqui, ó, um cantinho mitrado aqui, ó. Um leve cantinho mitrado assim, ó. Você tá vindo pra cá, não tá? Então, você vai, ó, dobrar e vir pra cá, ó. Ó. Vai ficar essa pontinha aqui. Tá? Aí, na hora de você finalizar aqui, você pode finalizar, ó, dobrando aqui, ó, e finalizando aqui. E quando vier com o outro aqui, você dobra também e finaliza aqui. Você pode fazer assim. Você pode deixar aqui reto, ó. Aqui reto. Vim com esse aqui dobrado e finalizar aqui. Tá? E tem outros métodos pra você finalizar. Você pode escolher o método que você quiser. Tá? Tem um outro também que você vai fazer aqui, ó, uma dobra aqui pra dentro. Quando esse aqui, ó, chegar aqui, você vai transpassar aqui. Tá? Aí, você vai pegar esses dois aqui e vai fazer assim, ó. E vai beirar aqui, ó. Esticadinho aqui, ó. Colocar um alfinete e depois passar uma costura. Aí, quando você abrir, ó, ele vai encaixar assim, ó, porque vai estar costurado. Tem várias formas, tá? De você finalizar esse trabalho aqui. Então, vou fazer isso aqui e já finalizo tudinho pra vocês. E aí, dona? Gostaram do passo a passo? Fácil, não foi? Moleza mamão com açúcar! Isso aí, gente! Não deixem de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar no climinho pra ativar as notificações se vocês saberem tudo, 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 tudo que eu posto. Já é? Então, quer meu material, quer minha calculadora, quer entrar em contato comigo, quer participar do meu zap, quer meus moldes, de graça, quando eu faço os moldes, eu posto no 0800, no meu grupo no Facebook, no meu grupo no zap, eu posto tudo lá. Fica por uma semana pra vocês baixarem e vocês copiarem, tá? depois são de caderno de moldes, tá bom? Então, é isso aí, vamos ao que interessa, vamos ver como é que ficou? Ficou o espetáculo, quer beijinho? Manda beijinho, quer comentar? Comenta aí embaixo, adora, responde todo mundo. Olha como é que ficou, um, um, olha, já está, ó, dois, zinho, ó, tá vendo? Ficou um menor, tá vendo, ó, um menor e um maior, ó, aqui, ó, pouca coisa, mas, né, aqui, ó, viu? Como é que a gente reaproveitou a manta que você jogaria fora, reaproveitamos os tecidos que você jogaria fora, tá? E fizemos, ó, pegador, poderia também ter feito desse lado de cá também, é, você coloca a outra manta e faz do outro lado, depois junta, não é? Uma ideia? Aqui eu fiz, ó, você pode usar uma coisa assim, mais light, ou você pode usar uma coisa assim, mais chão, Gostaram, não foi? Então é isso aí, gente, ó, moleza, uma mão com açúcar, gente, não preciso de molde nisso aqui, né? Você pode fazer circular, quadrado, ovalado, fazer do jeito que você quiser, tá certo? Então não esquece de dar like, não deslike, dá like, que eu estou aguardando pra mandar um monte de beijinho pra você, tá bom? É isso aí, quer falar comigo? Acesse aqui embaixo, é só rolar aqui que vocês falam comigo, ó, um beijo, o coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto. o coração de todos vocês. E aí, o coração de todos vocês. Obrigado.